Salvações a todos, vamos retomar nosso minicurso dedicado a estudar a relatividade especial de Einstein ou em outras palavras, a relatividade restrita de Einstein. Nós estamos durante as primeiras aulas focados e dedicados a fazer uma breve revisão sobre a relatividade apresentada por Galileu, a teoria de relatividade ou da relatividade de Galileu. Então, dando prosseguimento a esta revisão, nós encontramos durante a aula imediatamente anterior esta expressão, esta equação diferencial que relaciona, que analisa a derivada em relação ao tempo da componente X das velocidades envolvidas. Recordando que nós temos uma estrutura, o problema inicia-se com uma estrutura dotada de massa m com uma determinada dinâmica em um espaço euclidiano de três dimensões. E então nós temos dois sistemas de referência. A cada sistema de referência, nós temos, em cada sistema de referência, nós temos um sistema de observação, um maquinário fazendo a observação e aferindo medidas relativas à dinâmica da estrutura, da tal estrutura dotada de massa m. E, então, nós temos as medidas relativas ao observador 1, as medidas relativas ao observador 2 e as medidas, a dinâmica do observador 2 em relação ao observador 1. Todos esses termos estão aqui. Nós realizamos essa expressão, construímos essa expressão considerando o eixo X e o eixo X sobre o índice linha. Então, agora, continuando, nós vamos então reescrever esta expressão, esta equação diferencial, nós vamos reescrevê-la aqui utilizando as definições de aceleração. Então, nós temos aqui a aceleração A sobre o índice X, aqui a derivada de V maiúsculo sobre o índice X dt, então mais esta derivada de V sobre o índice linha dt sobre o índice linha, nós definimos como A sobre o índice X sobre o índice linha, multiplicado pela derivada de T sobre o índice linha dt, e isso depende do tempo T, do parâmetro de evolução temporal T elevado a expoente 2, mais a velocidade, a velocidade, o componente X da velocidade X sobre o índice linha, multiplicado pela derivada de O2 de T sobre o índice linha, em relação ao parâmetro de evolução temporal T, e isso igual a aceleração, o componente X da aceleração tal como, a aceleração da estrutura adotada de massa M tal como medida pelo observador número 1. Então, nós temos, nós obtemos esta expressão, e agora esta expressão é exatamente esta expressão com base nesta definição. Então, continuando, vamos, nós calculamos considerando o eixo X e o eixo X sobre o índice linha, então vamos desenvolver este mesmo, de forma análoga, este tratamento para agora a dinâmica considerando o eixo Y e o eixo Y sobre o índice linha. Então, vamos agora fazer o desenvolvimento considerando o eixo Y e o eixo Y sobre a índice linha, fazendo o uso das minhas notas de aula, rapidamente, Então, continuando, nós temos, nós temos agora, considerando o eixo Y e o eixo Y, e o eixo Y sobre o índice linha, nós temos, então, aqui a expressão obtida em aulas anteriores, aqui nós temos esta expressão, obtida em aulas anteriores, multiplicada com DT sobre o índice linha, DT, igual a componente Y da velocidade T. Em aulas anteriores, nós definimos muito bem este T com esta velocidade, esta velocidade com sobre o índice linha e esta velocidade aqui com V maiúsculo, e esta componente Y é a componente Y da velocidade do observador 2 em relação ao observador 1. Este V sobre o índice Y é a componente Y da velocidade da estrutura material dotada de massa M, tal como medida pelo observador 1. Ao passo que esta V sobre o índice linha Y é a componente Y da velocidade da mesma referida estrutura material dotada de massa M, tal como medida e aferida por máquinas que estão acopladas ao referencial 2, ou seja, o referencial sobre o índice linha. Então, aqui nós podemos, nós estamos considerando o tempo T, e agora também nós sabemos que T sobre o índice linha, de forma geral, depende de T, é uma função de T, e T sobre o índice linha, no caso de T mais ΔT, é uma determinada translação no tempo, e isso é T sobre o índice linha mais ΔT sobre o índice linha. Muito bem. Agora, vamos aqui considerar V componente Y no instante T mais ΔT, mais V sobre o índice linha componente Y, T sobre o índice linha em T mais ΔT, multiplicado por DT sobre o índice linha DT, em T mais ΔT, igual a componente Y em T mais ΔT, onde ΔT é o intervalo de tempo, que no caso de ser positivo, maior do que zero, então nós temos uma translação temporal para o futuro, ao passo que, no caso contrário, ΔT menor do que zero, nós temos uma translação temporal para o passado. muito bem, então esta expressão pode ser reescrita como componente Y, T sobre o índice linha mais ΔT sobre o índice linha, multiplicado por DT sobre o índice linha DT, e aqui T mais ΔT igual a componente Y, T mais ΔT. Então vamos analisar estas duas expressões e fazer esta terceira expressão menos esta primeira expressão. Estão apagando esta faixa. Ao final deste tratamento, nós vamos fazer um resumo das expressões, tanto as componentes na direção de XYZ, X sobre o índice linha, Y sobre o índice linha, Z sobre o índice linha, quanto as equações diferenciais no seu formato vetorial, considerando as três dimensões, ou seja, as três dimensões no espaço euclidiano de três dimensões. Muito bem, então agora vamos fazer este termo, a terceira expressão, menos a primeira expressão. aqui nós temos este termo, multiplicado, multiplicado por DT sobre o índice linha DT, mais o componente Y sobre o índice linha DT mais o componente Y sobre o índice linha DT sobre o índice linha, multiplicado por DT sobre o índice linha DT no instante T, isso é igual a este termo, menos este termo. agora vamos apagar esta faixa, estas linhas, de modo a liberar espaço para... vamos... agora reposicionando os termos, reposicionando os termos nós temos esta componentinha, o componente Y sobre o índice linha DT mais DT menos este termo, o restante T, então aqui nós podemos fazer a aplicação deste... mais, dessas chapas, dessas chapas, dessas... pochetes, então nós temos o componente Y sobre o índice linha, T sobre o índice linha DT sobre o índice linha DT sobre o índice linha DT sobre o índice linha DT, entre chaves ou entre chaves ou entre cochetes, isso é igual a V componente Y em T mais delta T menos V componente Y em T. Reorganizando, nós temos... então nós vamos multiplicar e dividir por delta T, preservando a igualdade, preservando a equação, uma vez que nós estamos usufruindo da propriedade de elemento neutro, tanto da operação de multiplicação, quanto da operação de divisão no âmbito do espaço dos reais, espaço vitorial para os reais. Então, sem qualquer perda de generalidade, nós podemos fazer, dividir por delta T em ambos os lados da igualdade. então nós temos... ... 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 que é apropriado, nós podemos continuar assim, e fazer dt sobre índice' dt, um t mais delta t, menos v sobre índice', t sobre índice', dt sobre índice', dt, e aqui um t, e então nós podemos fechar aqui e dividir esse termo por delta t, este termo por delta t, e agora nós vamos usufruir da operação, da propriedade de elemento neutro do número zero para a operação de soma e para a operação de subtração no âmbito do espaço dos reais, os quatro vetorials dos reais, como? Usufruindo a propriedade de que x mais zero é igual a x, e portanto, somando e subtraindo por um termo apropriado, um termo conveniente, para, um termo conveniente de modo a permitir e viabilizar a demonstração encontrando a expressão que relaciona corretamente as grandezas, então, x mais zero é igual a zero, sim, isso é verdade, para o espaço dos reais, então, o zero é elemento neutro da operação de soma, ou mesmo da operação de subtração, o fato é que essa solução está, ela é uma solução infinitamente degenerada, e portanto, apresenta infinitos termos, que são válidos como solução, de modo que nós precisamos escolher apenas o termo que é conveniente, que é adequado e apropriado para a demonstração que nos interessa. Muito bem, então, agora nós precisamos escolher, com bastante critério, com bastante grau de acurácia, de forma bastante minuciosa, qual termo nós vamos acrescentar, somar e subtrair, usufruindo a propriedade de elemento neutro do número zero. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós vamos aqui, apropriadamente, somar e subtrair pelo seguinte termo. Somar e subtrair pela componente Y sobre a índice linha. T sobre a índice linha, vamos tentar, trata-se de uma tentativa, até encontrarmos o termo apropriado. do componente Y sobre a índice linha. Vamos tentar fazer a componente Y de V sobre a índice linha, T sobre a índice linha, multiplicar por dt sobre o índice linha t mais delta t dt dividido por delta t mais menos então V componente y sobre o índice linha t sobre o índice linha dt sobre o índice linha t mais delta t dividido por a derivada de t sobre o índice linha em relação a dt em relação a t também dividido por delta t para assegurar que nós temos o termo e o correspondente simétrico gerando o número zero então isso igual isso igual a componente y em t mais delta t menos a componente y em t da velocidade dividido por delta t então agora vamos tentar reorganizar os termos tentar reorganizar os termos minuciosamente organizados de modo a prepararmos a expressão para receber a aplicação dos limites conforme preconiza ensina determina a análise real então agora nós temos que precisamos reposicionar adequadamente não podemos esquecer que esse termo é dt sobre o índice linha muito bem então agora vamos unir este termo e este termo inicialmente repetir esse então nós temos aqui parando novamente esta linha então rapidamente nós temos componente y t mais delta t menos componente y t dividido por delta t e isso aqui assim entre chave mais muito bem então nós temos que ver sobre índice linha t sobre índice linha delta t sobre índice linha menos este termo v componente y então sobre índice linha t sobre índice linha dividido por delta t e multiplicado aqui multiplicado aqui por delta t sobre índice linha em relação ao tempo t t mais delta t muito bem estes dois t agora vamos unir apropriadamente este termo e este termo da seguinte forma então nós temos dt sobre índice linha t mais delta t em relação a t menos dt sobre índice linha dt em relação a t dividido por delta t e aí vamos fechar aqui e multiplicar por v sobre índice linha componente y t sobre índice linha isso é igual isso é igual rigorosamente igual a v componente y t mais delta t menos v componente y em t dividido por delta t então reorganizamos os termos e agora precisamos fazer uso do que é ensinado na análise neural do cálculo diferencial para aplicarmos a definição de derivada de uma função então vamos para em virtude devido a limitação do aparelho que faz a gravação a câmera filmadora nós precisamos encerrar aqui neste tópico e mais uma vez informar que este mini curso está associado às ações de ensino de extensão e de pesquisa desenvolvida por professores e discentes do instituto federal do pará e campos de santarém este mini curso está em uma playlist disponibilizada na plataforma do youtube mais especificamente no canal titulado professor Damião Leira Instituto Federal do Pará e Campos de Santarém agradecemos a atenção e o apoio de todos muito obrigado e o apoio de todos e ações e todos estudaremos importants as pessoas e T